E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends. Sim, hoje é terça-feira, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês porque vocês pediram ontem pra eu fazer o vídeo do Cavaleiro de Fogo. Então eu vou trazer aqui o melhor que eu consegui. Gente, o Cavaleiro de Fogo é uma dungeon muito difícil. Eu ouso dizer até que é a dungeon mais difícil de todas. Aí todo mundo vai falar, nossa Yang, mas é a aranha que é a mais difícil. Então, a aranha, principalmente do 21 ao 25, ela é bem tranquila, tá? Você precisa ir de uns campeões pra controlar o medidor de turnos, um queima-vida e sossegado. O Cavaleiro de Fogo, ele é muito complicado do 21 ao 25. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma do 21 ao 25, a dungeon é o mais difícil de todas. O 24 dela é extremamente complexo, ainda mais pra você fazer uma corrida um pouco mais rápida. Então eu vou tentar trazer aqui o meu melhor hoje. Mas pode ser que o vídeo de hoje seja um pouco mais pesado na questão de equipamentos e de campeões, tá? Pra você conseguir fazer uma composição consistente do 21 ao 25. Pro nível 20 eu tenho umas dicasinhas também pra vocês, beleza? Então sem mais delongas, vambora pro vídeo. Bom, clã, tô aqui no índice dos campeões porque eu quero trazer pra vocês alguns dos MVPs pra o Cavaleiro de Fogo do jogo. Bom, e pra começar já, eu não consigo decidir o top 1 pro Cavaleiro de Fogo entre Aluri e Coração Gelado, tá? A Aluri, ela entra aqui porque do 21 ao 25, ela é basicamente essencial pra fazer funcionar, beleza? Ela tem a habilidade 1 que ataca 3 vezes aleatoriamente. Quando você tá no Cavaleiro de Fogo, um triplo ataque é muito forte. E ela diminui o medidor de turnos do alvo em 25% a cada acerto crítico. Então você bota crítico nela. Se a afinidade for boa ou neutra, é, cara, 75% do medidor de turnos a cada hit. Cada vez que ela atacar com a habilidade 1. E no Cavaleiro de Fogo mais avançado, isso vai cair pra 37,5% do medidor de turnos. Por isso que é tão difícil o Cavaleiro de Fogo do nível 21 ao 25. Porque você tem controle de medidor de turnos só da metade. Enquanto na Aranha, você precisa controlar o medidor de turnos aí, 1 ou 2 turnos. Porque você vai matar a Aranha do 21 ao 25 com o Queima Vida. No Cavaleiro de Fogo não dá. Você tem que continuar controlando o medidor de turnos do boss o tempo inteiro. E isso faz com que ele seja muito, muito difícil. E como ele bate muito forte, se você não controlar, GG, pode dar adeus pro seu time aí. Então, esse é o principal posto da Lurie. Mas, claro, ela tem diminuído a defesa da versão pequena. Mas é em área, que é bem bacana, dá um dano legalzinho. E a habilidade 3 dela ataca bacaninha e dá um dano ok também, certo? Ela é muito, muito forte pro Cavaleiro de Fogo. E como eu falei do 21 ao 25, na minha opinião, ela é essencial, tá? Essencial mesmo. O outro MVP total aqui do Cavaleiro de Fogo vai ser a Coração Gelado, tá? Principalmente porque ela tem um quádruplo ataque na habilidade 1. redução de cura, que faz com que o Cavaleiro de Fogo não se cure caso ele tome um turno, tá? A gente tem ainda aqui diminuir a precisão, que não importa muito, mas é bom contra o Cavaleiro de Fogo também. E a gente tem aqui, lógico, né? Um hit muito forte, com diminuir o medidor de turnos de 100%. Ainda por cima, Coração Gelado, como a gente sabe, é fácil de buildar, porque ela tem os 30% S de acerto crítico. Cara, ela é excelente. O que acontece é, a partir do 21, acaba que tirar 50% do medidor de turnos a cada 4 turnos é muito escasso e ela decai muito de efetividade, tá? Mas ainda assim ela é bacana. Além disso, o dano dela fica muito reduzido, porque você só dá 10% do dano da vida máxima do inimigo. Então, acaba que, pro nível 21 ou 25, ela perde muita, muita força e é onde a Allure entra muito forte, na minha opinião, tá bom? Esses são os dois MVPs do Cavaleiro de Fogo pra mim. É óbvio que pra qualquer dungeon, cara, a Avidente, tirando a Aranha, né? A Avidente vai ser muito forte, porque ela é o Clear Wave, né? O que vai limpar as ondas de inimigos mais fortes do jogo. Então, é lógico que ela vai ser muito forte. Ela, na minha opinião, comparando Golem de Gelo, Dragão e Cavaleiro de Fogo, Cavaleiro de Fogo é onde ela mais atrapalha. Talvez no Golem de Gelo, mas no Cavaleiro de Fogo também. Por quê? Porque ela limpa os seus benefícios. Então, se você coloca, por exemplo, um benefício de aumento de velocidade no seu time lá no Cavaleiro de Fogo pra você tomar mais turnos e diminuir mais no medidor de turnos do boss, a Avidente vai lá e limpa isso e dá um daninho ridículo. Então, acaba que ela atrapalha bastante. Mas, ainda assim, eu considero ela uma MVP. A Avidente cega também é muito forte, ela tem cada acerto na habilidade de um triplo ataque. Cada acerto tem uma chance de 30%, 40% quando a gente vai com o Livro, de diminuir o medidor de turnos em 15%. Não é tão bom quanto uma Allure, mas dá pro gasto aí. Ela traz mais coisas, né? Ela revive todos os aliados, então isso deixa a corrida um pouco mais segura. Ela dá bloquear dano, ela tem bloquear malefícios, um escudo. Então, ela é bem legal também. A Visix, eu nunca achei que a Visix ia aparecer num vídeo de campeões bons aqui, mas ela tá bem bacana agora. Ataca duas vezes, cada acerto tem 100% de chance, então ela diminui de certeza 15% do medidor de turnos do alvo. Preencha o medidor de turnos desse campeão igual a quantia que o alvo perdeu. Então, no caso aqui vai ser 7,5, ela vai diminuir 15% no total quando for do 21 ao 25. Gente, presta atenção como a Allure é insana, cara. A Visix diminui 15% no cavaleiro de fogo do 21 ao 25, né? Enquanto a Allure vai diminuir 37,5%. É muito forte, clã, é muito forte mesmo, tá? E ela ainda tem outros benefícios, escudo, irritar em área. Ela tem aqui diminuir velocidade, que é essencial, tá, galera? Diminuir velocidade é essencial pro nível 21 ao 25 aí. Então, muito, muito forte também a Visix. Clã, tem outras opções, eu não vou trazer todo mundo aqui, tá? Mas essas são as melhores opções, são campeões aí que vão te ajudar pra caramba. E vocês podem notar um padrão, né? Controle de medidor de turnos, tá? Por quê? Porque no 21 ao 25, a gente não tem como explodir o boss. A gente vai ter que matar ele aos poucos, né? O máximo rápido que a gente conseguir, mas aos poucos. Então, a gente precisa controlar o medidor de turnos do boss. E controlar o medidor de turnos do boss do 21 ao 25 é super difícil, tá? Gente, e por que eu tô falando tanto de 21 ao 25, né? Por que eu não tô falando mais do 20, etc? E hoje eu quero dar um disclaimer aqui, que o vídeo não é sobre fazer o cavaleiro de fogo. É sobre farmar o cavaleiro de fogo. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre como fazer o cavaleiro de fogo. Então, por exemplo, muita gente vai falar, ah, traz o cão caído. Porque o cão caído, ele vai ter a habilidade de refletir dano ali, né? E aí isso já tira um pedaço do escudo do boss e tal. Sim, legal. Só que pra farm, isso aqui é muito inconsistente. E pra farmar, a gente precisa de algo mais consistente, beleza? E aí eu tenho uma dica pra vocês aqui. Gente, farma o 21 ou o 25. O 24 é muito difícil. Por quê? Porque do 21 ao 25, você vai precisar da lure. Escuta o que eu tô falando. Se você tem um time aí que não usa lure, cara, me passa. Porque é bem raro de achar um time sem a lure, beleza? Mas, então, e o 24, ele é uma afinidade muito ruim pra lure. Então, eu diria que, cara, eu nunca consegui fazer um time pro 24 pra minha conta. Pode ser que você já tenha. Compartilha ele com a galera. Entre nos nossos grupos, no Discord, no Whats. Tira um print do seu time. Manda lá pra galera, tá? Faz esse favor aí pra mim e pra comunidade. Ajuda a nós pra gente ter mais opções aqui, tá? Mas eu, particularmente, nunca achei um time pra mim pro 24. Eu achei um time pro 25 e achei um time pro 20. Nesse evento agora, eu vou tentar farmar o 25. Mas se eu ver que a minha taxa de falha tá sendo muito grande, eu vou voltar e vou farmar o 20. Você não precisa farmar o 25, beleza? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora os meus dois times. O time do 20 e o time do 25 pra vocês terem uma ideia. E perceber que, na real, é bem pesadinho de fazer o nível 25, tá? Eu vou falar primeiro do nível 25 e depois eu vou voltar e vou falar do nível 20. Que daí tem mais opções e é um pouco mais tranquilo. Beleza, galera? Galera, então esse aqui é o meu time pro nível 20 aqui. Então, Lidia, Vidente, Krilla, Renegada e Aluri, tá? Deixa eu rodar uma vez e depois eu mostro as builds pra vocês. Não é uma corrida rápida, galera, tá? Dois a três minutos aí. Tá todo mundo bem fortinho. Eu espero que dê tudo certo aqui porque, de vez em quando, dá uma falhada. Aí, limpei a primeira wave. Agora a gente vai ter todo mundo tomando um turno aí. E a Renegada vai estar resetando as habilidades da galera, né? Eu espero que dê tudo certo aqui. A gente não morra e não perca. A Aluri não tomou o turno dela. Eu acho que isso não vai ser um problema. Vamos ver. Batemos aqui. A Aluri botou todo mundo pra dormir. Aí, Vidente. E limpamos. Beleza. Limpamos a wave tranquilo. Próximo aqui. Então, a gente chegou no boss com 30 segundos. Agora a gente tem que derrubar o escudo do boss. A Aluri, como eu falei, é MVP aqui. Ela é extremamente importante. Mesmo ela não tendo ataque de aliados aqui da Krilla, tá tudo certo. Pela minha experiência, é pra funcionar mesmo assim. A Renegada, gente, é um pouco melhor que o Kaimar. Porque ela tem o triplo ataque na habilidade 3, 2 dela. Sei lá, acho que é a habilidade 2. E ela coloca o diminuir velocidade, que é essencial aqui. Eu tava fazendo com o Kaimar antes. Eu tinha uma taxa de falha muito maior por causa da falta desse diminuir velocidade. Por quê? Porque, gente, diminuir o medidor de turnos do 21 a 25 foi nerfado. Ou seja, você só vai diminuir metade do medidor de turnos do boss. Mas o diminuir velocidade, não. O diminuir velocidade continua aplicando 15% nesse caso aí de diminuição de velocidade. Então, é muito, muito forte. Ajuda bastante a você conseguir ter os seus turnos de novo. Voltar pro turno da sua Lurie pra você conseguir dar o dano aí e aí matar o boss. E lógico, quando a Krilla acerta a Lurie no ataque de aliados, acaba ficando mais seguro ainda. Porque diminui mais ainda o medidor de turnos. Mas vocês podem ver que aqui o boss tá bem controladinho. Dificilmente ele vai tomar um turno. Minha Lurie tá bem rapidinha, então ela toma bastante turnos aí e vai sempre controlando o medidor de turnos do boss. E a gente consegue ter sempre um bom controle aí e tudo mais. E lógico, a Krilla, ela vai trazer aí o dano, o ataque de aliados, que é o que a gente precisa pra ir matando o boss e ir derrubando ele mais rápido, né. Além de ela trazer vários benefícios pras waves, como vocês viram ali, né. A Lidia ataca, aí a Krilla ataca. Então, o que acontece é que a gente tem esses vários benefícios, tanto da Krilla quanto da Lidia, pra poder limpar as waves, né. Vocês vão ver que a minha vidente, ela tá bem fortinha, tá galera. Pra vocês terem uma corrida mais garantida aqui, vocês precisam de uma vidente forte. E eu diria que, sinceramente, pra você fazer do 21 ao 25, você precisa da vidente. Por que você precisa da vidente? Porque as waves são muito pesdadas. Então, se a wave tomar um turno, é bem provável que o seu time morra. Tá aí, então, finalizado a corrida. Minha luri tá no nível 50, minha renegada também tá no nível 50. Eu pretendo subir a minha luri pro nível 60 e colocar dano nela daí, quando eu tiver o próximo evento de treinamento de campeões, tá. E eu sugiro que se você tem uma luri no 60, coloca dano nela, galera, tá. Só que você precisa de velocidade. Deixa eu mostrar as builds aqui pra vocês, então. Minha Lídia, build de chefe de clã aqui, 269 de velocidade. Ela tem um daninho legal aí, mais ou menos isso, tá, galera. Então, sim, é uma build pesada, como eu falei. Hoje não é pra ser um vídeo tão fácil assim. Cavaleiro de Fogo é hardcore de fazer. Minha vidente, eu troquei ela, mexi nela aqui, né. Já que vocês falaram que vocês queriam o vídeo, eu dei uma mexida nela. Ela tá no meu melhor set selvagem aqui, tá. Então, 195 de velocidade. Era interessante que ela ficasse acima de 200, 200 e pouco. 279% de dano crítico. A vida não importa pra ela, nada mais importa além do dano crítico. Se você conseguir colocar nela aqui, presta atenção, porque isso vai parecer meio contra-intuitivo. Se você conseguir colocar ataque nela, em vez de vida, melhor. Por quê? Porque aqui, você vai precisar derrubar o Cavaleiro de Fogo no soco. Não na magia dela. Então, como você vai conseguir ter que derrubar ele no soco, se você tiver mais ataque, te ajuda a derrubar ele mais rápido. E precisão, lógico, também é necessário pra vidente aí, certo? Na verdade, pra cá, pro Cavaleiro de Fogo, até nem é tão necessário, porque você nunca vai estar limpando nenhum benefício do inimigo. Mas beleza, é isso então, tá. O set selvagem aqui ajuda bastante, mas eu não coloquei a maestria de esmagaelmo. Como vocês viram lá no meu vídeo, eu não gosto muito de esmagaelmo pra coisas que não são arena, beleza? Aí eu tenho também a Krilla. A Krilla tá no set de escudo, porque a minha Vidente, a minha Lidia não tá. Se a minha Lidia tivesse no set de escudo, a Krilla não estaria, estaria no set de dano. Mas ainda assim, eu consegui colocar algum dano na minha Krilla aí, 230 de velocidade, tá? Pra Renegada, que é o último campeão que falta, eu acho, é essa Renegada aqui. Ela tá no set de imunidade. Por quê? Porque no set de imunidade, ela traz mais um benefício pra ser limpado. Ela tem bastante precisão pra ela poder acertar a quebra de velocidade. E ela tem um pouco de velocidade a menos do que a minha Vidente. Ah, faltou a Aluri. E a Aluri tá aqui então. Eu deixei ela o mais rápido que eu consegui, 259. Seria interessante se ela tivesse com 280 de velocidade, mas eu não consigo, tá? 85, 6% de taxa de crítico funciona? Pro nível 25 funciona. Por quê? Porque quando você tá lutando contra uma afinidade positiva com relação à sua, você ganha 15% de chance de crítico, tá? Presta atenção nisso. Então, 86% de taxa de crítico contra a afinidade verde vai contar como se fosse 101%. Então, ela sempre crita. A precisão nela é obrigatória, tá? E uma boa velocidade aí. Foi isso que eu foquei nela. Como eu falei, se eu tivesse como colocar uma bandeira de pressão nela, provavelmente eu tentaria colocar uma build mais rápida e com algum dano pra ela, beleza? Gente, essa é a build então. Gente, pro 25 é bem complicado. Eu vou trazer pra vocês no final do vídeo algumas outras opções pra vocês, beleza? Mas vou mostrar pra vocês agora o meu time pro 20. Tá aqui então, esse é o meu time pro nível 20. Como vocês podem ver, eu não tô usando a Luri. Essa é uma renegada diferente. E eu não tô usando a Luri aqui, porque como é o nível 20, a gente consegue estourar o boss. É muito mais rápido de matar ele. Então, eu não preciso ficar controlando os turnos do boss infinitamente. Eu preciso controlar um pouquinho, que é o suficiente pra eu estourar ele ali. E fechou, valeu. Também aqui eu não preciso de tantos benefícios pra limpar as waves, como é no nível 25, né? Então, eu posso trazer só os benefícios da Vidente. Com o resto do time, com o benefício de escudo e tudo mais, já é suficiente pra eu conseguir limpar as waves aí. Então, fica bem mais tranquilo, né? Bom, como vocês podem ver aí, já chegamos no boss bem rapidinho. Agora a gente coloca o diminuir velocidade ali, que é bem importante. A Vidente já vai segurar aí o medidor de turnos. E aí, bom, o boss tomou um turno aqui. Isso acontece de vez em quando. Não tem problema pra minha corrida. Deixa ela mais lenta, lógico. Mas não tem problema. Por quê? Porque o boss no nível 20, ele bate muito mais fraco. Então, meu time consegue sobreviver. Bom, assim que a gente derrubar o shield, aí a gente bateu. E, na verdade, isso só aconteceu porque, se vocês perceberam, na wave 2, a coração gelado, a coração gelado mais da esquerda, não sei como é que vocês estão vendo aí no monitor, acho que é da esquerda de vocês, que é esse lado, ela acabou precisando usar o cassa-corações dela pra matar um inimigo na wave 2, né? Que não pegou a quebra de defesa. Isso acontece de vez em quando. Gente, só dá pra fazer garantido se você tiver um ghostborn, tá? Um nascido fantasma aí. Se não, acontecem essas variações aqui, tá? Então, acaba que a minha corrida vai ficar um pouquinho mais lenta. Porque daí, como a minha coração gelado usou o cassa-corações dela lá naquela wave, ela não tinha pra dar no boss aqui. Bom, 1 minuto e 30, não tá tão ruim. Eu vou botar outra corrida aqui pra ver se a gente consegue fazer mais certinho, sem essa variação. Aí, pegou a quebra de defesa em fraquecer em todo mundo. Beleza. Aí, agora, a gente vai ciclar as habilidades de volta aí, né? O que tá ótimo. Até, realmente, tem variações aqui. Por exemplo, se a vidente ali ganhasse, tipo, 3 turnos, ela ia usar a habilidade 2 dela e ia acabar gastando a habilidade 2 dela no momento burro. Então, tem todas essas variações aí que acontecem, tá, galera? Isso eu não tenho o que fazer mesmo, tá? Mas com o Ghostborn, o nascido fantasma fica bem mais garantido, porque a quebra de defesa dele não pode ser resistida. Então, fica bem mais garantido aí. Aqui, também, tem a questão da quebra de velocidade, que geralmente pega, mas, às vezes, dá resistido. E isso pode ferrar com a composição. Tá aí o caça-corações, então, que tinha falhado antes. Acontece. É normal pra mim as composições, elas baterem os caça-corações quando não tem quebra de defesa e enfraquecer. Isso porque eu preciso coordenar as velocidades dos meus campeões pra funcionar em todas as dungeons, né? Se eu pudesse dedicar aqui, eu conseguiria fazer de uma forma que isso não acontece. As minhas Coração Gelado estão no 7 Reflexos pra elas voltarem mais rápido pra habilidade de caça-corações delas. O que é bem bacana. Eu imagino, eu não sei se a gente vai conseguir voltar totalmente pra uma Coração Gelado antes de o boss tomar um turno. Acho que não. É, realmente, o boss tomou um turno agora. Isso vai acabar atrasando de novo a composição um pouquinho. Mas, bom, é praticamente garantido aqui. Essa corrida, a taxa de palha dela é muito, muito pequena mesmo. E a gente tem um tempo razoável. E, geralmente, esse tempo fica em mais ou menos um minuto, tá, galera? É que eu não vou gravar 72 corridas aqui pra achar uma corrida perfeita pra vocês. Então, tá tudo certo aqui. Esse é o time. Gente, pra cá, existem várias variações diferentes, tá? Então, eu sugiro que vocês tragam o seguinte. Se vocês não conseguirem trazer um time tão explosivo quanto o meu, eu sugiro que vocês tragam o seguinte. Campeões pra limpar as ondas de inimigos. Então, campeões muito bons aí que limpam as ondas de inimigos aqui no nível 20, tá? Fuxan é excelente. Brago também é super bacana pra cá, tá? Outro campeão que ajuda demais aqui, Lissandra ajuda muito que controla o medidor de turnos. Até um Boticário é super bacana aqui porque ele vai trazer velocidade pro seu time. Ele tem o triple ataque na habilidade 1. Deacon Armstrong, muito, muito forte aqui também. Ele também vai controlar as waves, ele vai ter a quebra de defesa, ele controla o medidor de turnos, ele te dá a cura com o time, tá? Então, se você tem aí uma Duquesa da Liritu, excelente também pra manter o time vivo, tá? O que você precisa? Matar o wave rápido, tá? Então, quebra de defesa é essencial. Se tiver enfraquecer, melhor ainda, tá? O Draco não é uma opção ruim pro Cavaleiro de Fogo. Ele tem aqui, se ele jogar, a habilidade de veneno dele é 4 ataques no escudo, o que é bem bacana. Quebra de defesa e enfraquecer pras do waves. É afinidade ruim, sim. Mas, mesmo que ele dê ataques fracos aqui, ele vai tirar uma parte do escudo. E aqui, ele vai ter o enfraquecer e diminuir a defesa pras waves, mesmo sendo de afinidade ruim, tá? Então, matar as waves rápido. Chegou no boss? Múltiplos ataques pra derrubar o escudo e muito controle de medidor de turnos. Ah, eu esqueci de mencionar um campeão muito, muito forte pro nível 25. Foi mal, se vai ficar meio perdido aqui no vídeo, tá? Mas eu quero trazer essa menção honrosa aqui, que eu acho que é bem importante. E esse campeão é o guarda real. Aí você vai falar pra mim, Yang, mas a habilidade 2 dele que bate tua vida máxima nem controla o medidor de turnos e você falou que a Coração Gelado já não é mais tão viável pro nível 25, certo? Mas, isso aqui é muito bom pra te ajudar a limpar as waves, pra te dar uma garantia maior pra tua vida em te limpar as waves aí, tá? Ele tem a quebra de defesa na habilidade 1, que é bem bacana. E ele tem a habilidade 3, que por mais que tenha 4 surge de tempo de espera, ataca aleatoriamente 4 vezes. Então, isso aqui pode te ajudar a derrubar o escudo. Cada ser tem uma chance de 75% quando a gente vai com livros, de diminuir a velocidade de 30%, muito bom. E também, ele tem 75% de chance de diminuir o medidor de turnos do inimigo em 25%, o que vai dar 75%. Então, essa aqui é basicamente um ataque a mais da Lurie aí pro seu time, tá? Por que eu não uso o guarda real no meu time? Bom, porque eu não tenho um upado, certo? Então, pra mim, né? Não tem como usar, não tenho um upado aí, não tenho nem mais trias, não tenho velocidade, meu guarda real tá no level 40. E também porque ele não se encaixaria exatamente no meu time, beleza? Gente, agora, pra fechar o vídeo aqui, eu vou recomendar pra vocês irem aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma série de outros vídeos de times pra Cavaleiro de Fogo nível 20 e 25 de outros streamers, tá? Então, eu ainda não separei quais são esses vídeos, mas eu sei que tem vários aí pelas internets e eu vou botar aqui pra vocês. Por quê? Porque Cavaleiro de Fogo é uma parada muito difícil de passar, de farmar, na verdade, de achar um time farmável, tá? Como vocês viram ali, mesmo pra minha composição que falha bastante, que é 2 minutos e meio, ainda assim a gear é intensa demais, tá? Então, eu prefiro que vocês, além do que vocês estão vendo aqui, busquem outras opções e eu vou facilitar a vida de vocês, vou buscar pra vocês, vou deixar os links aí na descrição do vídeo, certo? E eu pedi pro Alcatra, que é outro streamer, o link da Twitch dele vai ficar aí na descrição do vídeo, vai lá e assiste ele, porque ele mostra como construiu esses times aqui, o quão forte é esse time dele aqui pro Cavaleiro de Fogo e ele me passou as builds do time dele, o que eu achei bem bacana, brigadão Alcatra, então tá aí as builds do time dele. Então, ele usa um Nascido Fantasma com 221 de velocidade, vocês podem ver que tem bastante dano aqui nesse Nascido Fantasma e tem precisão, sim, por causa da diminuição de defesa das outras habilidades dele. Também você pode ver que ele tá num set de imunidade aqui pra trazer mais benefícios pra Vidente limpar, tá? Porque no time dele não tem o enfraquecer que tem no meu time, né? Então, acaba que ele precisa de mais benefícios pra ele limpar. Macha LED aqui, também rapidinho, muito dano nesse Macha LED aqui, tá? Bastante dano, vocês podem ver aí. A gente tem daí a Vidente dele num set de Selvagem aqui, com quase 300 de dano crítico, 200 de velocidade, 100% de taxa, tá? Então, como eu falei, um ataque razoável aqui na Vidente dele também. A gente tem daí a Lure dele, 290 de velocidade, galera, com um dano muito forte aqui. Como eu falei, builds muito, muito intensas. E ainda tem a Renegada aqui também, olha o dano dessa Renegada também, muito forte aí num set de escudo. E ele ainda pontuou aqui a Renegada e a Lure tem acessórios de escudo de sangue, que faz ele ganhar mais de um benefício e o Nascido Fantasma tá em imunidade. A Renegada tá em shield, num set de escudo, e a Vidente tá num set de Selvagem, tá? Então, só pra vocês verem o quão difícil é fazer um time ultra endgame pra Cavaleiro de Fogo pra farmar o nível 25. Bom, gente, espero muita sorte aí pro evento de vocês. Entra nas nossas comunidades, no Discord e no Whats pra gente conversar e bater papo, né? Fazer aquele Theory Craft, aquela criatividade em conjunto aí pra gente tentar achar um time bacana pra você poder farmar o Cavaleiro de Fogo e aproveitar o máximo desse evento aí, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vai aí na descrição do vídeo agora e assiste os vídeos das outras composições que eu vou deixar aí pra vocês. Vai tá tudo descritinho na descrição do vídeo aí, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!